Olá, boa noite. Orçamento que não fecha. Mais da metade das prefeituras gaúchas tem dificuldades para pagar as contas em dia. Alerta no dezembro laranja. Os riscos da exposição demorada e sem proteção ao sol nesta época do ano. Professores de escolas estaduais retornam ao trabalho após 94 dias em greve. E a campanha de Natal feita pela internet para presentear os moradores de um asilo na região central. O panorama está começando. A cidade das prefeituras gaúchas tem dificuldades para pagar as contas em dia. É o que revela uma pesquisa da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. Segundo a FAMURS, entre as principais ações adotadas pelas prefeituras ao longo do ano estão a redução de despesas administrativas e de viagens, cortes de diárias e o contingenciamento de recursos. Ainda assim, 54% terão dificuldades para fechar o ano em dia. Muitas colocaram nos orçamentos recursos que acabaram não chegando, como a repatriação dos valores não declarados que estavam no exterior e 242 milhões do fundo de participação dos municípios. O pagamento do 13º salário está garantido, mas 5% dos prefeitos vão fazer empréstimos para conseguir pagar e 4% pagarão com atraso. Optou-se por priorizar o pagamento da folha, dos servidores e o 13º, mas não significa dizer que os municípios encerram o seu exercício com o fechamento total de suas contas. Nós temos aí os dados de que muitos dos municípios não fecharão as suas contas, mas a prioridade é a folha e o 13º. A FAMURS espera a liberação de 135 milhões de reais do governo federal até o final do ano e 43 milhões do Fundo de Apoio às Exportações. A pesquisa foi feita com 453 municípios entre outubro e dezembro. Depois da tragédia da Boate 15 em Santa Maria, o plano de prevenção contra incêndios ficou mais rigoroso e a fiscalização também. Mas estar em dia com o PPCI nem sempre é uma tarefa fácil. Em Enestim, na região norte, os bombeiros fazem uma campanha para melhorar o índice de prédios em situação regular e também para diminuir a burocracia. Veja na reportagem da TV Bom Dia. O calor constante neste período do ano chama a atenção para o risco de incêndios, não apenas nas matas, mas também em edificações. De acordo com o Corpo de Bombeiros, esses locais que têm acima de 100 metros quadrados precisam ter o Alvará de Plano de Proteção contra Incêndio, mais conhecido como PPCI. O problema é que, dependendo da solicitação, o Corpo de Bombeiros pode demorar até 120 dias para expedir o documento, que é essencial, por exemplo, para o funcionamento de uma loja. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar aqui de Erechim, que atende também outros 20 municípios da região do Alto Uruguai, muitas empresas aqui na cidade não têm o Plano de Proteção contra Incêndio, o PPCI. Ela sequer tem um projeto que é apresentado aqui na sede da corporação. Na busca de auxiliar os empresários a acelerar este processo, essa empresa de Erechim, que há 20 anos trabalha no auxílio e liberação de PPCI, tem buscado, além de criar o projeto necessário, também fazer toda a parte de documentação. Surgiu a necessidade do comércio vir procurar, por ser um serviço burocrático e demorado. Na busca de tentar também auxiliar o serviço, o próprio Corpo de Bombeiros cria uma ferramenta em seu site, para que as pessoas possam, de forma online, retirar o certificado. Na página do Corpo de Bombeiros de Erechim, por exemplo, tem até um vídeo explicando como o serviço funciona. São alvarás simplificados, então melhorou bastante a questão dos alvarás. Um proprietário de um estabelecimento comercial com até 200 metros quadrados, ele pode fazer ele mesmo, online, fazer a solicitação do alvará. Mesmo com tantas facilidades, se em caso de fiscalização, o local estiver sem o documento, o responsável pode ser multado em até 2.500 reais. Se a pessoa tem lá os itens de segurança contra o incêndio, mas não está com o alvará em dia, a gente notifica para que ele vá procurar um engenheiro, uma empresa, ou ele mesmo, dependendo do tamanho do estabelecimento, venha até nós ou faça um projeto online para fazer o encaminhamento do alvará. Porém, se não tiver nenhum item de segurança, a gente pode ir a medidas e termos que levam a interdição e multa. E termina amanhã o prazo para as inscrições de guardas civis temporários do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. E o repórter Felipe Prestes está na orla do Guaíba com o subcomandante dos bombeiros. Vai trazer para a gente as informações. Boa noite, Felipe. Boa noite, Dalva. A gente está aqui com o Guaíba ao fundo, porque o assunto que a gente vai falar, como tu disseste, são as águas a um concurso, então, aberto, um processo seletivo para inscrições de guarda-vidas civis temporários. O processo destina-se à contratação de 600 profissionais que atuarão no verão, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018. E quem vai nos dar mais informações é o Coronel Evaldo, subcomandante do Corpo de Bombeiros aqui do Rio Grande do Sul. Coronel, boa noite. O que os candidatos precisam saber? Quais são as informações mais importantes para quem pretende se inscrever? Boa noite. Encerra-se, então, amanhã o período de inscrição para o concurso. São 600 vagas. Até o dia de hoje nós já temos aí 860 inscritos para prestarem o concurso. Pessoas que, então, passarão por provas, né? Exames médicos, físicos e exames de capacitação técnica, que é a natação, para, então, passar por um treinamento e atuar juntamente com os guarda-vidas militares nas 329 guaritas que nós temos espalhadas pela orla gaúcha, tanto no litoral norte, como sul, como águas internas, que são balneários de água doce. O senhor falou, então, aí os pré-requisitos, as provas, né? O senhor vinha relatando aqui para a gente, antes da gente entrar no ar, que é um concurso difícil, né? Há uma dificuldade aí de que se preencham as vagas, geralmente, né? Existe, então, essa dificuldade, né, Coronel? Sim, por mais óbvio que pareça, é importante salientar que as pessoas precisam já prestar esse concurso e se candidatar a essas vagas, tendo aptidão para atividades aquáticas, né? Então, as pessoas precisam saber nadar, aonde nós só vamos aprimorar durante o treinamento algumas técnicas de salvamento para que, efetivamente, as pessoas possam desempenhar suas atividades. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, dados aí de 2005, 17 brasileiros morrem afogados por dia, em média. Então, Coronel, é importante também, aí está chegando o verão, alertar a população gaúcha, né, da importância desse profissional e de que as pessoas, os banhistas, procurem locais que tenham este profissional. Exatamente, nós seguimos todas as orientações da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, e por isso nós estaremos aprimorando a nossa comunicação com os usuários dos balneários. Nós estaremos incrementando algumas bandeiras, sinalizando locais apropriados para o banho, e o guarda-vidas, ele efetivamente estará com o pé na areia, orientando as pessoas, conversando, para que os usuários, então, desses balneários, tenham efetivo conhecimento dos locais protegidos para o banho. Então, nós teremos aí um guarda-vidas mais atuante, mais comunicativo, orientando os banhistas para que não corram riscos desnecessários, porque a nossa orla, principalmente a marítima, ela oferece grandes riscos, como, por exemplo, o conhecido repuxo, que nós conhecemos como corrente de retorno, que são locais inadequados. E isso nós estaremos, então, sinalizando tanto os locais inadequados com bandeira preta, quanto os locais adequados com bandeiras que vão ter cores amarela e vermelha, orientando, então, que os banhistas procurem essas áreas e nadem entre as bandeiras. Tá certo, muito obrigado, Coronel Evaldo, subcomandante do Corpo de Bombeiros, aqui do Rio Grande do Sul, falando, então, sobre esse concurso, cujas inscrições se encerram amanhã para guarda-vidas civis temporários. Dalva? Obrigada, Felipe. Bom, e além dessas vagas para guarda-vidas, amanhã, mais de mil vagas de emprego e outras mil de qualificação vão estar disponíveis para jovens a partir de 15 anos em Porto Alegre. É a feira de oportunidades que acontece das 10 da manhã às 5 da tarde, lá no auditório Araújo Viana. As inscrições terminam hoje e podem ser feitas pela internet no site da Prefeitura. Vamos agora conferir um resumo de notícias desta segunda-feira em que os professores estaduais voltaram ao trabalho. Após 94 dias em greve, os professores e funcionários das escolas estaduais retomaram as atividades. A categoria estava parada desde o dia 5 de setembro, em protesto contra o parcelamento de salários e outras medidas do governo. Mas a adesão ao movimento vinha diminuindo. Em colégios como Ernesto Dornelis, hoje ainda era possível ver a faixa de protesto. Em Novo Hamburgo, na escola 25 de julho, também foi dia de volta às aulas e de reencontro dos estudantes. Segundo a diretoria do colégio, ainda não há definição sobre a recuperação dos dias parados, mas a previsão é de que as aulas sigam até fevereiro. E ainda nesta edição, você já pensou em ganhar um abraço de presente? Pois foi o que um velhinho lá de Cachoeira do Sul pediu durante uma campanha desenvolvida na cidade. E depois do intervalo, tem um alerta de especialistas neste dezembro laranja. Veja os riscos da exposição demorada e sem proteção ao sol. Nós já voltamos. Estamos de volta para falar do dezembro laranja, mês em que os médicos dermatologistas alertam para os perigos da exposição ao sol durante o verão. Esse é um fator de risco para o câncer de pele. Para prevenir, os especialistas recomendam protetor solar, inclusive para as pessoas mestiças e negras. Cerca de 37% dos casos de câncer diagnosticados no Brasil são de pele, de acordo com o Inca. A principal causa da doença é a exposição desprotegida e excessiva ao sol. O Rio Grande do Sul lidera o ranking de câncer de pele devido à origem europeia de sua população. A melhor forma de prevenção continua sendo o uso do protetor solar. Quanto mais clara a pele, maior a probabilidade da instalação de lesões degenerativas, mutagênicas, que a gente chama, pré-malignas e malignas a médio e longo prazo. Quanto mais escura, também tem que fazer a prevenção. Tanto o loiro de olho claro, o rúvio de lugar, quanto o mulato e o preto, todos têm que usar o ator de proteção. Apesar dos riscos, o sol é fundamental para a saúde do nosso corpo. É por meio dos raios solares que obtemos a vitamina D, imprescindível para o fortalecimento dos ossos. Mas será que o uso diário de protetores ou bloqueadores não interferem na absorção natural desta importante vitamina? De acordo com o médico, o uso do produto interfere, mas não impede que a vitamina D seja absorvida. A quantidade de sol necessária para desenvolver a vitamina D aqui no Brasil é muito pouca. Então, custo-benefício é muito mais importante tu usar de rotina no filtro solar do que tu não usar para evitar osteoporose e o racquetismo na infância. O diagnóstico precoce do câncer de pele aumenta as chances de cura. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas. O paciente apresenta uma lesão que tem uma assimétrica regular, olha aqui, sinal de benignidade. Quando a lesão é totalmente irregular, já suspeita de malignidade. Se a pessoa, se a lesão, se o sinal, pintor ou macho, tem os bordos bem irregulares, fala a favor de benignidade. Se os bordos são irregulares, sugere malignidade. A cor, quando ele tem uma cor só, fala a favor de benignidade, verde e cola, várias cores, aqui ó, escuro, ennegrecido, aqui vermelho, aqui acastanhado numa mesma lesão, sugere malignidade. E quando tem um crescimento abrupto, também sugere malignidade. Além do uso do protetor solar, é importante evitar a exposição ao sol no horário de maior incidência dos raios UVA, que é entre 10 da manhã e 5 da tarde, usar roupas leves e beber bastante água. É, não dá pra descuidar. E pra reforçar o alerta deste Dezembro Laranja, avaliar as novidades também que o mercado oferece contra a radiação solar, a gente conversa aqui no estúdio com a médica Clarissa Prat, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Rio Grande do Sul. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite, obrigada. Bom, todo mundo deve usar protetor solar, a gente viu aí na matéria, que independente da cor da pele e também dias nublados, que às vezes enganam. A gente tem que usar protetor solar também nesses dias? Sim, definitivamente. Pra aqueles que desejam prevenir o câncer de pele e também todas as alterações que a radiação ultravioleta induz na pele, envelhecimento, manchas, o uso do protetor deve ser diário. Por todos os tipos de pele. Ok. Tem algum fator de proteção que seja mais indicado para o rosto ou depende da exposição ao sol, aí a gente varia nesse fator de proteção? No dia a dia, o fator de número 30 ele é bem adequado desde que o produto tenha um amplo espectro de proteção. Ele também proteja contra a ultravioleta A e mais adiante, para aqueles pacientes que tenham uma sensibilidade maior, ele deve proteger contra a luz visível e a radiação infravermelha também. Na praia é melhor aumentar? Sem dúvida, porque na verdade aquele número se deve a uma aplicação rigorosa do protetor. Para você ter uma ideia, no rosto, na face, a quantidade é de uma colher de chá rasa mais ou menos. Então, na prática as pessoas utilizam uma quantidade menor. Então, quanto maior o fator, mais elas estarão realmente protegidas contra o vermelhidão, que é o que nós desejamos que não ocorra. Também tem muita dúvida de quanto em quanto tempo as pessoas devem repassar o protetor, principalmente quando estão no mar. Qual é a indicação? Se sabe que a aplicação deve ocorrer entre duas e três horas nessa periodicidade. Quando existe um banho de imersão maior do que 20 minutos, imediatamente depois desse banho de imersão, a pele deve ser seca ou se utilizar produtos adequados para a aplicação na pele úmida. Tem algumas novidades no mercado também que estão chamando a atenção. Por exemplo, aquele protetor em cápsula, como funciona? Como se deve usar? Esses suplementos, eles não são fotoprotetores, na verdade. Eles agem por outros mecanismos para auxiliar. Eles são um método complementar, especialmente indicado para aquelas pacientes que tenham doenças sensíveis à luz, de pele, são alergias à luz e aquelas cuidando de manchas, especialmente aquelas do rosto. E não dispensa o uso de protetor solar em creme? Não, não dispensa o uso não. São métodos complementares. E o que dizer daquele protetor facial com cor? Ele é mais eficiente? Ele é uma ferramenta muito importante para o uso diário, ajuda muito que a cor proteja e faça e faça uma cobertura a mais assim na pele, especialmente daquelas pacientes e eu falo aquelas pacientes porque em geral o tinto é uma opção maior das mulheres, aquelas que tenham manchas na pele em tratamento especificamente. Mito ou verdade, luz das lâmpadas também pode fazer mal para a nossa pele? É, a luz visível se sabe hoje que ela influencia sim principalmente nas manchas e doenças de sensibilidade. Não se sabe ao certo a influência dela no câncer de pele. Para o câncer de pele o mais importante realmente parece ser o ultravioleta, esse está bem consolidado, especialmente o ultravioleta B que é o que traz o vermelhidão, que é o que nós não queremos que o paciente tenha. E além, claro, do protetor solar existem outras formas de se proteger contra a radiação. Aquelas barreiras físicas também são importantes, chapéu, boneca e mais. As medidas de fotoproteção incluem uma gama variada de alternativas, especialmente evitar a exposição solar direta entre as 10 e as 3 horas, quando tem mais ultravioleta B. As camisas com fibras mais fechadas ou aquelas que têm aditivos de fotoproteção dentro da trama, tratadas, principalmente para crianças. Eu acredito que as roupas são uma ferramenta importante para elas. Perfeito. Muito obrigada então pelas dicas, doutora. Obrigada pela participação aqui no Panorama. Nós que agradecemos. Até a próxima. E o pagamento do 13º salário dos servidores de Porto Alegre deve ser parcelado em 10 vezes. O projeto de parcelamento vai ser enviado à Câmara de Vereadores da Capital pelo prefeito Nelson Marquesan Jr. Ele alega falta de dinheiro para a Prefeitura pagar em dia o funcionalismo. Veja agora outras notícias em mais um resumo do dia. A empresa pública de transporte e circulação da capital começou hoje uma campanha de conscientização para melhorar a segurança no trânsito. Hoje pela manhã agentes da IPTC distribuíram material informativo para motociclistas e pedestres no centro histórico. As ações vão ser realizadas até o dia 28 com ênfase na questão dos atropelamentos. Nos primeiros 11 meses do ano foram mais de 800 casos em Porto Alegre. 44 pessoas morreram. 25 famílias de 70 vítimas do acidente com o voo da TAM vão receber 30 milhões de reais de indenização da empresa Airbus. O acordo foi feito na Justiça do Rio de Janeiro mais de 10 anos depois da tragédia ocorrida durante um pouso no aeroporto de Congonhas em São Paulo. O avião não conseguiu frear ultrapassou os limites da pista e bateu contra um prédio. Na explosão morreram 199 pessoas. O acidente é considerado o maior desastre aéreo da história do país. O IPTU de Porto Alegre vai ter 10% de desconto para pagamento antecipado. O anúncio foi feito pelo prefeito da capital Nelson Marquesan Júnior em programa de rádio. Esse é o menor percentual dado a quem antecipa o pagamento do imposto predial e territorial nos últimos cinco anos. depois do intervalo veja a previsão do tempo para amanhã e também a campanha de adoção de presentes de Natal que mobilizou a comunidade de Cachoeira do Sul em prol dos moradores de um asilo. É daqui a pouco. Chegou a hora de conferir as informações do tempo que esta semana começou com sol em todo o estado. E será que amanhã continua assim? É o que a gente vê agora no mapa. E ele mostra para a gente que o tempo segue sim firme nesta terça-feira em todo o estado devido à atuação de uma massa de ar seco que está sobre o Rio Grande do Sul. E com o sol brilhando forte ao longo do dia esquenta bastante. A faixa leste ainda vai ter temperaturas mais agradáveis com máxima de 27 graus em Porto Alegre. Já no centro-oeste faz mais calor. Depois de um amanhecer fresquinho os termômetros alcançam uns 30 graus em Santana do Livramento. E São Borja vai encarar calorão de até 35 graus. Faltam 14 dias para o Natal mas para os idosos que vivem em um asilo de Cachoeira do Sul lá no centro do estado a contagem regressiva para a chegada do Papai Noel é outra. Eles vivem a expectativa da próxima sexta-feira. É que duas jovens fizeram na internet uma campanha de adoção de presentes. Teve morador de asilo que pediu até um abraço. Os detalhes na reportagem da TV Cachoeira. Tchau. 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 A campanha da Roberta e da Caroline foi publicada numa rede social na quinta-feira. Elas produziram fotografias depois que cada pedido foi escrito e assinado. O álbum já teve mais de mil compartilhamentos e em quatro horas todos os pedidos tinham sido adotados. eles percebem esse carinho da gente, né? Acho que eles devem eu sinto que eles ficam felizes que eles adoram que quando a gente vem aqui traz alguma atividade e agora que eles vão poder ganhar o que eles pediram que é uma coisa tão simples acho que vão ficar muito felizes com isso. As meninas são acadêmicas de enfermagem e há um mês são voluntárias no asilo Nossa Senhora Medianeira. Aqui elas fazem atividades lúdicas eles adoram eles participam então toda forma de doação quando eu falo em doação eu não falo só doação de coisas, materiais doações de alimentos eu falo doação de tempo também que é o que os voluntários fazem aqui isso não tem preço. Paramos um tempo e ouvimos as piadas do seu Danúcio tudo que fala e conta envolve sua paixão pelo tipo e o pedido do simpático senhor é um boné do tricolor as gurias também querem aquilo que mais gostam o pózinho compacto e esteve aqui uma moça loira fazendo o pedido também aí eu pedi de novo um chinelinho e uma base uma base é uma coisa e o pó compacto é outra coisa né aos 82 anos Dona Lília conta que se cuida só que de vez em quando a senhora gosta de estar sempre bem maquiada veja em quanta vez se arruma um pouquinho né Dona Maria Isabel também fez parte da campanha a confraternização vai ser no dia 15 de dezembro né a gente está pensando então a partir das 13h30 que é após o horário do café deles a gente reunir todos os idosos e aí fazer essa entrega dos presentes e aí pro dia a gente está pensando em trazer alguma banda alguém que que queira participar que se solidar com a gente porque eles adoram música né as pessoas se acham se abraçam se parabenizam isso é bonito né é isso que mais vale isso é que mais vale mesmo é o que mais vale mesmo todo mundo aí entrando no espírito do natalino e o panorama panorama termina aqui a gente encerra com imagens do show é simplesmente natal que reuniu centenas de pessoas ontem à noite no centro de Erestim no norte as imagens são da TV Bom Dia nossa parceira na região nós voltamos amanhã às 7h15 da noite para falar sobre a influência da tecnologia na educação infantil você fica agora com o TVA Esportes uma boa noite e o que mais vale Tchau.